É nóis, tamo na casa Vamo que vamo Vamo que vamo, esse é o hit da quebrada Calo de malário De moda de palco Na casa de cultura hip hop leste Esse é o mesmo pop hop século Vamo que vamo E... Vai! Calo de malandro Só bago, só que bom Só se o bago quer Que não fala que muitos são Eu vengo mais a vaga Eu vengo mais Calo de malandro Calo de malandro Só bago, só que bom Só se o bago quer Que não fala que muitos são Ninguém põe na magra e vem sociais É os que fortalece Que fortalece É os que contagia Que contagia É os que tá no vai É os que tá no tiradio Aham, no tiradio Eu rio meu pato rap Eu canto rap Eu toco violão Pra canção, vai O rap pra sonar É o momento pra canção Espalda uma champanhe Uma champanhe Te chamo de meu bem Te digo eu sou foda Vem comigo que hoje tem E hoje tem E hoje tem a Que tinha na minha suíte Na minha suíte O morrer ter nascido É a nossa sítio Vem com a gente pra doar Então vem colar pro pai Vem colar pro pai E vem colar pro pai Te amo de manhã De amor de garoto Eu sou seu fã Incondicional Você é tudo de pó Te sigo no Instagram Aham No Instagram, vai Carro de malandro Carro de malandro, vai Só sangue bom Sai se roubar no pé De roupa lá de impulsão E vem colar no pé E vem com mais Carro de malandro Carro de malandro, vai Só uma louça de nós Sai se roubar no pé De roupa lá de impulsão Por que motorzão apenas parar Segara e tem que reparar O foguêsão máscara Me dá pra ouvir sua cara Quatro e o outro canto E o tanque cheio até a boca Batilhando os quadrados E chão de vinalo Talvez o sol não to nas pistas E deixa os graves calar O GTS e mostro elas A gente já tá lá A gente já tá lá Gelo ligado E aro de 17 ao lado Sempre ouvindo rap E mandando esse sol pesado Tiro de gino Com o filme de geral delino E o cardinho Escreve agindo Dentro do cardinho Eu vou do de lado Tô cardinho Do SPR E jovem E uma partida quebrada Carro de malandro Na diva Voando Vai com a estrada Carro de malandro Carro de malandro Só uma louça de mal Só sangue bom E vem com nós na vaga E vem com nós Carro de malandro Carro de malandro Vai Só sangue bom E vem com nós na vaga E vem com nós Eu sou da Ju A satisfação total